O Brasil fechou 2021 com saldo superior a 2 milhões e 730 mil empregos formais. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Rogério e a esposa produzem cacau na Bahia para abastecer uma fábrica de chocolates em São Paulo. No ano passado, o casal teve que se adaptar na pandemia e passou a vender o produto pela internet. Deu tão certo que o negócio decolou e foi preciso até contratar mais gente. 2021 foi o ano que a gente conseguiu crescer bastante, o mercado melhorou bastante para o nosso lado. Inclusive a gente está contratando mais pessoas. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, em dezembro, o destaque na geração de empregos foi o comércio, com um total de 9 mil novos postos de trabalho. Esta gerente do SEBRAE disse que há 15 meses seguidos, as pequenas empresas são responsáveis por 7 de cada 10 novos empregos gerados com carteira assinada no país. Esse bom desempenho do comércio reforça a importância dos pequenos negócios na redução do nível de desemprego no Brasil. No ano passado, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 2 milhões e 730 mil postos de trabalho. E por causa do emprego temporário, houve o fechamento de 265 mil vagas formais no mês de dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 2021, os números foram melhores que em 2020. Foram quase 20 milhões e 700 mil contratações contra 17 milhões e 900 mil desligamentos. O maior número da década, 2 milhões e 700 mil empregos gerados num único ano. Isso requereu, sim, muito esforço, muita determinação, coragem no enfrentamento da pandemia.